O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Voltei para a nossa terceira aula de matemática de hoje. Eu sei, vocês já devem estar... Nossa, professora, já está acabando. Não se desespere. Eu volto amanhã para mais três aulas de matemática, certo? Mas agora a gente vai começar o nosso terceiro momento de matemática. Professora, mas por que tantas aulas? Nós estamos na semana de recuperação, utilizando o material do Aprender Sempre do quarto ano, volume 3, estamos na sequência 2, ok? Então, e por que a gente está tendo três aulas, tanto hoje como amanhã também serão três aulas? Nós não tivemos aula na segunda-feira, né? Era feriado. Então, tivemos que aumentar para que vocês não perdessem nenhuma das sequências de matemática do material, ok? Então, semana que vem, como é que vai ser? Semana que vem vocês vão ter a Semana de Recuperação de Língua Portuguesa. Tá, professora, mas aí você não volta? Eu volto para dar aquela nossa terceira aula depois da recuperação, certo? Pessoal, quero dar as boas-vindas aos professores que aguentaram três aulas da professora Aline, a você, aluno do quarto ano, que está comigo há três aulas, e aos pais e responsáveis que estão acompanhando esses alunos, certo? Não fiquem preocupados, não vai ser sempre assim, ok? Só nessa semana de recuperação, tá? Vamos lá. Todo mundo preparado? Vou colocar a nossa habilidade na telinha e volto para falar com vocês. Vamos lá. A habilidade do nosso terceiro momento de recuperação. EF04MA06A. Resolver e elaborar situações, problemas, envolvendo diferentes significados da multiplicação. Adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias diversas, como o cálculo por estimativa, o cálculo mental e os algoritmos, ok? Inclusive, eu estou aqui olhando o chat, eu leio e olho o chat ao mesmo tempo, vocês percebam, tá? Eu quero avisar que alguns professores estão comentando que ainda não tem o material. Eu sinto muito por isso, acontece a logística, né? Não chegou material ainda em todas as localidades. Mas eu venho aqui, vou voltar aqui, eu venho dar uma dica para vocês. O material você consegue encontrar ele online, ok? Você consegue. É obrigatório você ir lá e imprimir esse material, ou você é aluno, ou você é professor? Não, de maneira nenhuma. É só uma dica, que se você, professor, quiser dar uma olhadinha nesse material e ele ainda não chegou até você, você tem esse material online, certo? Mas o material vai chegar. E todas as aulas foram adaptadas para esse momento do distanciamento. Então, você, aluno do quarto ano, que não tem o material, vai conseguir realizar as atividades no caderno. E aí, com o material em mãos, fica fácil. É só repassar tudo para o material. Inclusive, já venho aqui adiantar para vocês que ando recebendo vários prints de alunos que estão fazendo as nossas atividades no caderno. Normal. E ele consegue realizar. Tá ok? Então, continuem mandando para mim os prints dos cadernos, do material e das nossas releituras de arte. Ok? Então, antes de começar a mão na massa, o Andrei está com a gente de novo. Para o nosso segundo momento de aula, Andrei. E está preparado? Está com força para mais uma? Ó, preparado. Então, já que o Andrei está preparado, o professor Aline já está aguentando, ó, três aulas. Vamos lá, mãos à obra, pessoal. O que vamos aprender neste momento? Nessa aula, vamos resolver multiplicações, utilizando estratégias que podem facilitar o seu cálculo. Então, tá. O assunto é multiplicação, pro. Mas, multiplicação, eu já sei. Multiplicação, eu já faço. Aí fica fácil. Mas, será que você conhece todas as estratégias? Será que você utiliza todas as estratégias? É disso que a gente vai falar hoje. Ok? Então, bora começar. Situação, problema. Ana Júlia e Giovanna lembraram que elas têm cálculos para resolver como tarefa de casa. Ana Júlia explicou a Giovanna que busca estratégias para facilitar os cálculos. E, assim, não resolve todos da mesma maneira. Para multiplicar um número, por exemplo, por 4, ela calcula o dobro do dobro desse número. Hum, deixa eu ver se eu entendi. Ela deu um exemplo. Olha só o exemplo dela. Rapidinho, vou mostrar aqui para vocês. Ela precisava calcular 4 vezes 25. Esse é o número que ela precisava calcular. 4 vezes 25. É esse mesmo. Olha como ela pensou. Vamos lá. Ela calculou primeiro o dobro. Calcula o dobro de 25. Qual é o dobro de 25? 50. E, em seguida, o dobro de 50. Que é 100. Assim, obtém 4 vezes 25 igual a 100. Entendi. Mas aí a Ana Júlia quis o quê? Desafiar a Giovanna. E falou para a Giovanna, tá bom, então agora eu quero, já que você entendeu, calcule 4 vezes 32 e 4 vezes 51. É isso, galera. Galera do quarto ano, nós vamos realizar esses dois cálculos. Vamos fazer esses dois cálculos. E vamos ver se essa estratégia dá certo? Vamos lá comigo. Primeiro procedimento. Vamos lá. Utilizando o procedimento que sugeriu a Ana Júlia, nós vamos realizar o cálculo 4 vezes 32. Prestem atenção que eu vou usar o mesmo procedimento que foi sugerido, ok? Então vamos lá. O dobro. Vou primeiro aqui, ó. O dobro. Opa, peraí. Deixa eu só arrumar aqui, né? A letra. Que depois o oráculo fica falando que a minha letra é muito feia. Aí não dá, né? O dobro de 32. Então eu vou primeiro descobrir o dobro de 32, certo? Qual que é o dobro de 32? Vou fazer aqui no cantinho pra nós. 32 vezes 2. E aí? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. Não importa. 64, certo? Então o dobro de 32 é 64, certo? Entendi. Agora eu vou pra próxima. Eu preciso descobrir o dobro de 64. Certo? 64 vezes 2. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. Então o dobro de 64 é 128, certo? Portanto, 4 vezes 32 é igual a 128. Vamos lá, vamos entender. Eu tinha que fazer o cálculo 4 vezes 32. Então o que eu fiz primeiro? Eu peguei o dobro de 32, eu encontrei o dobro de 32, que é igual a 64. Com esse resultado eu descobri o dobro de 64, que é igual a 128. E aí eu cheguei o dobro de 32. E aí eu cheguei no resultado, que 4 vezes 32 é igual a 128. Então olha o que que eu descobri. O dobro do dobro. Depois eu descobri o dobro do dobro. Tá, professora, eu entendi mais ou menos. Eu ainda não entendi. Vamos fazer mais uma. Assim você vai entender. Vamos lá. Mais uma aqui pra vocês. A gente vai utilizar o mesmo procedimento para encontrar 4 vezes 51 agora, ok? 4 vezes 51. Mesmo procedimento. Eu vou encontrar o dobro de 51. Vamos lá. 51 vezes 2. Até porque a gente já aprendeu que dobro é a mesma coisa que vezes 2. Certo? Então vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 1 ou 1 vezes o 2, 2. E 2 vezes o 5 é igual a 10. Ok, encontrei. 102, desculpa. É 102. Mas já resolvi o resultado? Já descobri? Não, agora eu vou descobrir o dobro de 102. Certo? Vamos lá. O dobro de 102. Vamos lá fazer a nossa conta. 102 vezes 2, porque eu estou falando de dobro. 2 vezes o 2 é igual a 4. 2 vezes o 2 é igual a 4, certo? 2 vezes o 0. E aí? 2 vezes o 0 é igual a 0. E 1 vezes o 2 ou 2 vezes o 1 é igual a 2. Cheguei na resposta de 204. Portanto, vamos lá, para a resposta completinha. Portanto, 4 vezes 51 é igual a 204. 4 vezes o 0 é igual a 0. Certo? Utilizamos o mesmo procedimento para encontrar o resultado. Só que em vez de fazer direto, 4 vezes 51, descobrimos primeiro o dobro de 51 e com o dobro, e aí chegamos na resposta correta. E a professora Rita Aparecida falou que a aluna Mel acertou a nossa questão. Então, parabéns, Mel. Mas acabou? Não tem mais. Vamos lá. Ah, peraí. Professora, até agora a gente estava no dobro, né? Mas agora, olha o título desse slide, galera. O dobro do dobro do dobro. Professora, eu mal entendi o dobro. O dobro do dobro, agora você vem com o dobro do dobro do dobro. Como é que a gente vai fazer isso, Prô? Não se desespere. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Giovana comentou que para multiplicar um número por 8, agora é uma multiplicação por 8. Ela pode determinar o dobro da multiplicação desse número por 4, ou seja, calcular o dobro do dobro do dobro desse número. Olha o exemplo aqui embaixo para vocês não se confundirem. Para calcular, por exemplo, 8 vezes 13, Giovana primeiro determinou o dobro de 13, que é 26. Depois, o dobro de 26, que é igual a 52. E aí, finalmente, o dobro de 52, que é 104. Portanto, 8 vezes 13 é igual a 104. Professora Aline, não entendi nada. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou explicar de um outro jeito para vocês. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui a nossa caneta. Vamos lá comigo. Eu tenho aqui, ó, 13. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Foi? O oráculo hoje está de brincadeira com a minha cara. Ah, agora sim. Vamos lá. Eu tenho 13. Na estratégia, ela tem que descobrir o dobro de 13, correto? Então, vamos lá. O dobro de 13, que seria o quê? 13 mais 13, que é igual a 26. Ó, presta atenção. Então, 13 mais 13. Então, agora eu tenho o dobro. Eu tenho duas partes. Certo? Tá, entendi. Então, agora eu preciso do dobro de 26. Está vendo que aqui tem 26? Do dobro de 26. Hum, entendi, pro. Vamos lá. O dobro, que é 13 mais 13. Eu já tinha descoberto que era 26. Então, 13 mais 13 também é 26. 26 mais 26 é o quê? 52. Tá, eu tenho quatro partes até agora. Uma, duas, três e quatro. Mas não é vezes oito, pro? É, vezes oito. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Hum, hum. Aqui eu tenho oito partes. Eu já não tinha descoberto que quatro partes era um valor... Opa, opa aqui. Era um valor de 52. Quatro partes não era igual a 52? 52 mais 52. Olha a resposta. 104. Deu pra entender? Foi esse o movimento que a gente fez. Vou fechar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Pra vocês que não entenderam aqui, ó, onde tava na telinha escrito. Eu tinha 13. Descobri o dobro, 26. Aqui, ó, duas partes. O dobro. Ok? Aí, o dobro de 26? 52. E o dobro de 52? 104. Certo? Ah, e você conseguiu saber quanto é oito vezes 13. Ok? Você em casa faz depois dessa experiência e me conta se deu certo. Certo? Vamos continuar. Tá, entendi a estratégia. A professora Aline mostrou de um outro jeito. Mas falta botar o quê? A mão na massa. Vamos lá comigo. Agora a gente vai calcular, utilizando esse mesmo procedimento, oito vezes 15, galera. Oito vezes 15. Então, vamos comigo que vai dar certo. Porque a gente vai primeiro descobrir o dobro de 15. Então, vamos lá. Opa! Eu sempre esqueço. Deixa eu caprichar nessa letra aqui. O dobro de 15. Aí, tá fácil, né? O dobro de 15 é... Pode ser 15 mais 15. Pode ser 15 vezes 2. A professora Jaqueline já colocou a resposta. O dobro de 15 é igual a 30. Mas, como vimos na nossa explicação do papelzinho, do cartãozinho dobrado, não acabou. Eu tenho que descobrir agora o dobro de 30. Então, o dobro de 30. Que pode ser 30 mais 30 ou 30 vezes 2. Que é igual a 60. Como vimos no nosso cartãozinho, ainda não acabou. Então, a gente vai mais uma vez. E o dobro de 60. E aí, 60 mais 60 ou 60 vezes 2 é 120. Galera, vamos lá. Pelo nosso procedimento do cartão, olha quantas vezes a gente fazia. Então, a gente tinha aqui o nosso cartãozinho. Então, ó. Uma vez. Uma vez. Duas vezes. Por fim, três vezes. Tá? Então, são três movimentos. A gente tinha o número. Então, uma vez. Duas vezes. Três vezes. Então, encontramos o dobro por três vezes. Ok? Vamos lá para a nossa tela. Então, a gente aqui encontrou a resposta. Portanto, oito vezes quinze é igual a, tá aqui ó, cento e vinte. Certo? Portanto, oito vezes quinze é igual a cento e vinte. Prô, vamos fazer mais uma? Só para eu ver se eu entendi. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer junto. Então, agora a gente vai fazer oito vezes vinte e sete. Lembrando do movimento do cartão que eu mostrei para vocês. A gente encontra o dobro por três vezes, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o dobro de vinte e sete. Dobro de vinte e sete. Que pode ser vinte e sete mais vinte e sete. Ou vinte e sete vezes dois. E o dobro de vinte e sete é igual a cinquenta e dois. Certo? Você, em casa, com mais tempo, você realiza esse cálculo. Faz vinte e sete vezes dois. Ou vinte e sete mais vinte e sete. Mas o mais legal é vocês fazerem de multiplicação, certo? Opa, desculpa. Não é cinquenta e dois, é cinquenta e quatro. Depois de três aulas, a professora já começou a dar defeito. Não se preocupa. Depois de três aulas seguidas, a professora já começou a dar defeito. Vamos lá. Cinquenta e quatro, tá? Então, a professora Fabiana falou, tudo bem, professora. Três aulas depois. Vamos lá. Mas agora a gente vai descobrir o quê? O dobro de cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro vezes dois. Ou cinquenta e quatro mais cinquenta e quatro. Que é igual a cento e oito. Certo? Lembrando do cartãozinho, são três movimentos. Então, a gente já fez dois aqui, ó. O dobro de vinte e sete e o dobro de cinquenta e quatro. Precisamos de mais um. O dobro de cento e oito. Cento e oito vezes dois. E aí, pessoal? Duzentos e dezesseis. Portanto, vamos lá. Respostas completas, né? Portanto, oito vezes vinte e sete é igual a duzentos e dezesseis. Ok? Portanto, oito vezes vinte e sete é igual a duzentos e dezesseis. Você, aluno do quarto ano, o que vocês têm que pensar sobre essa estratégia, né? E lembrar. A gente está falando de vezes oito, tá? É sempre utilizado em vezes oito. Você vai encontrar o dobro daquele número, o resultado você encontra o dobro, o resultado você encontra o dobro. São três movimentos. Quando é vezes, oito. Certo? Professora Célia... Ah, professora Célia, achei que estava falando o nome de um aluno, estava me agradecendo. Obrigada vocês também por estarem acompanhando as aulas, ok? Muito obrigada mesmo. E aí, antes da gente terminar, foram três aulas de matemática seguidas. A gente aprendeu um monte de coisa hoje. Vamos dar uma olhadinha no que a gente aprendeu hoje? Só para a gente finalizar isso. Vamos lá. Olha o tanto de coisa hoje. Nós realizamos estratégias diversas para a resolução de problemas do campo multiplicativo. Realizamos estimativas. Verificamos, na verdade, os vários usos para o sinal de igual. Realizamos a leitura de números de quatro ordens. E realizamos a resolução de problemas também do campo aditivo. Galera, olha só o recadinho que eu deixei aqui embaixo para vocês. Socialize o que aprendeu. Galera, eu sei que vocês fizeram várias anotações nas nossas aulas de hoje. Então, socialize o que você aprendeu. E não só comigo. Socialize o que você aprendeu comigo, postando nas redes sociais, marcando a professora Aline Gack. Mas socialize com os colegas. Socialize com a sua professora. Socialize com o seu irmão. Pegue todos os ensinamentos das três aulas de hoje e compartilhe. É assim que se faz. O conhecimento se dá dessa maneira. Quando a gente compartilha. Então, socialize. Mande para mim, para os colegas, para os professores. Quando o pai chegar do serviço, mostra para ele também. Eu sei que as nossas aulas só tem 25 minutos. E às vezes a gente faz as coisas aqui correndo. Mas é com todo carinho. Eu espero que vocês tenham entendido. E se passou muito rápido para você, eu indico que você assista novamente as nossas aulas. Eu tenho certeza que vai dar para tirar todas as dúvidas, certo? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado das nossas três aulas de hoje. Pessoal, vamos lá. Para terminar, não podia ser diferente. A gente tem o quê? Telinha de avaliação. Você pode avaliar as nossas três aulas de hoje pelo QR Code ou pelo link da telinha. E quem gostou de três aulas seguidas de matemática com a professora Aline, vai avaliar positivamente. Galera, pois é, por hoje está terminando. Mas amanhã já se prepara. A gente tem mais três aulas com a professora Aline. Certo? Agora vai todo mundo descansar. E amanhã eu vejo vocês. Tchau, tchau. Beijão e até mais. Tchau, tchau.